A Associação Odeana foi criada em 1998, é uma associação intermunicipal e todo o seu percurso foi acompanhado por apoios comunitários, diretamente da região, mas também projetos europeus. Tem sido muito positivo não só para as instituições públicas, mas acima de tudo para a comunidade local. Tem tido a oportunidade de conhecer novos povos, de conhecer outros países e também receber em suas casas jovens e menos jovens e partilhadas experiências. E com isso temos crescido na afirmação do nosso território.